Pelo menos deixa-me mostrar tudo Onde é que vais? Simba, é tão bonito Vê o que acontece Vês o quê? E o que vem depois Quem vem? Estes pombinhos vão se apaixonar Ficamos só nós dois Já percebi Há troca de carícias Há mágica no ar É todo o ar Enquanto houver romance entre os dois Desastres vão chegar Esta noite o amor chegou Chegou para ficar E tudo está Em harmonia e paz Romance está no ar São tantas coisas a dizer Mas como hei de explicar O que me aconteceu Não vou contar Se não vais me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Pois dentro dele um rei existe Pois dentro dele um rei existe Mas que não quer mostrar Esta noite o amor chegou Esta noite o amor chegou Chegou para ficar E vai neste lugar E vai neste lugar Para os dois Cansados Cansados De esperar Para se encontrar Final Feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade Está quase no fim Domado está O leão O leão